Maravilhoso é o nome do Pai, maravilhoso é o nome do Filho, maravilhoso é o nome do Espírito Santo. Estamos na nossa 28ª lição, quase, quase finalizando esse exemplar sobre a oração, aprendendo a orar como nos convém, em Deus nos ensinando através desse estudo maravilhoso que Deus colocou no coração do Missionário Soares. Hoje é 28 de maio, é o nosso curso Fé e a oração, estamos na 28ª lição, eu já quero, já, desde já, já iniciar aqui com vocês esse estudo, vamos lá? Vejamos algumas diferenças entre o ímpio e o justo. Por estar longe de Deus, o ímpio não faz o bem nem obtém a ajuda do Senhor, pois despreza o autor dessa virtude. Para explicar a sua conduta, o ímpio apresenta argumentos falhos. Cuidado, existe o ímpio e o pecador. O ímpio é aquela pessoa que despreza as coisas piedosas, aquelas que até conhecem, entre aspas, a Deus, mas não vivem de acordo com as Escrituras. São os ímpios que desprezam essas virtudes criadas pelo Senhor. Vamos seguindo aqui. Quem poderá justificá-lo se ele escolher o caminho oposto ao de Deus? Como se chegará ao Altíssimo em oração se ele rejeita a palavra? Não tem como essa pessoa se dar bem com Deus e também na vida, se ela é uma pessoa desprezível às coisas piedosas de Deus. Então vamos seguindo para a gente entender mais isso. Já o justo tem o Senhor como a sua base. Assim, ainda que o inferno se lance contra ele, o mal não obterá sucesso em sua vida. O justo é ouvido e atendido em suas orações, porque tem o Altíssimo como seu sustentador. O justo é uma pessoa que pratica a justiça. Há uma passagem no Salmo de número 112. O Salmo 112 fala algo sobre o justo. Vamos pegar o versículo 4. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Esse é o versículo 4 do Salmo 112. Agora veja o versículo 6. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Olha onde o justo vai estar quando você é um praticante. Pastor, eu tento praticar a justiça sempre. A primeira carta do apóstolo João fala sobre isso. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, seja uma pessoa praticante da justiça. Se você praticar, você será justo. Se você não pratica, você não conseguirá ser uma pessoa justa, vivendo nesse mundo injusto, com pessoas injustas, em situações injustas, em situações que vão surgir para tirar você do caminho da retidão. Ser justo é praticar a retidão. Vamos seguindo aqui. Jamais será abalado ou atingido, pois está afirmado na verdade. Salmo 125, 1 diz. O que é que diz? Vamos abrir a Bíblia aqui para eu ler conforme está, para eu não falar aqui da minha cabeça. Eu até já decorei, mas de repente eu posso pular alguma coisa e não é bom você pular nada da Bíblia, nem acrescentar, nem tirar. Então é o Salmo 125, verso 1, diz. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A recompensa do justo é a misericórdia divina, que sempre o cerca e o protege. das setas disparadas pelo inimigo. É o Salmo 23, verso 6. É um dos Salmos que diz o seguinte, Salmo, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de número 23, verso 6, diz o seguinte. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. diz, ó, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Enquanto eu for fiel, praticar a palavra, praticar a justiça, essa misericórdia, essa bondade de Deus vai me seguir durante toda a minha vida aqui nesta terra. Me abençoando, me protegendo, me prosperando, fazendo com que o meu corpo tenha saúde, fazendo com que a minha vida seja uma vida realmente abundante em todas as áreas da nossa vida, foi o que Jesus veio para fazer. Ele disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. Sendo justo, ele tem perpétuo fundamento. Provérbios 10, 25. Olha que coisa maravilhosa. Sendo justo, ele tem perpétuo. Como a tempestade, assim passa o ímpio. Mas o justo tem perpétuo fundamento. Ou seja, é para sempre, né? É você com Deus. É algo que tem começo, meio e fim. A nossa vida um dia, ela vai findar aqui nesta terra. Um dia iremos para perto do nosso Criador. Mas a nossa vida será constituída pelas escolhas que nós fizermos aqui nesta terra. Tudo que nós fazemos aqui é coa na eternidade. Muito cuidado com o que você faz. Mas, vamos lá, não cai na conversa do diabo nem é atingido pelas suas maldades. Tome a decisão de ser um praticante da justiça de Deus e você jamais provará nenhuma das obras do maligno. Eita Deus, pérola diária. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Gênesis 28, 15. A pérola do dia para você alimentar o seu espírito. Escreva V para verdadeira e F para falso. Responda o nosso questionário de uma forma oral ou você pode pegar e escrever numa folha de caderno e estudar e guardar essas lições. Tá bom? Aguarde a nossa 29ª lição já finalizando, quase finalizando aí o nosso curso Fé à Oração. Que Deus abençoe vocês que se inscreveram no meu canal. Muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Deixe o seu like. Ative o sino para receber as notificações de novos vídeos que eu farei aqui no meu canal. Que Deus abençoe. Tenha um dia de paz e até a nossa 29ª lição. Deus abençoe.